Depois de ter passado pelo controle da Polícia Federal, jogou por terra com grande alarde sua bolsa e começou a conversar em inglês com seus pertences. Compreendi imediatamente que eu estava equivocado. Viajaríamos sem nenhuma glória nem serenidade, porém em estado de tensão e de incerteza absolutas, não rumo a uma consagração internacional, porém antes em direção ao nosso próprio desconhecido. Essa moça que conseguiu driblar todas as barreiras da tripulação do avião para insertar-se ao lado do piloto e contemplar do alto e com que felicidade uma ilha ao lado da África que justamente sobrevoávamos. Essa moça que denunciou durante toda a nossa viagem e estadia com irritação e alegria o microfascismo que nos envolve em cada canto de um extremo a outro do planeta, essa moça nos emprestou seu olhar, impregnou nossa percepção, disseminou essa sensibilidade e infletiu a nossa, detectando o intolerável que se tornou nossa banalidade cotidiana, das revistas em aeroportos aos detalhes da disciplina urbana, em um ato de guerrilha poética que lembra a personagem de Godard que ameaça explodir sua mochila, que é de livros, num cinema em Jerusalém, no filme Nossa Música. E aí E aí